Se eu não sou o grande amor da sua vida, que você nunca aceitou, vai despedir. Ei Ju, boa noite, uma ótima noite pra você aí de casa. Sextão e é claro que a gente não deixaria você sem as melhores dicas pra aproveitar durante o fim de semana. Então, bora conferir o que é destaque na nossa agenda cultural. Joga pra cima, vamos embora galera, vai! Dando início ao fim de semana, tem Festival do Vinho em Vila Velha. A programação começa nesta sexta e termina no domingo. Entre as atrações, o baiano André Lely se apresenta logo mais. A entrada é gratuita. Nesta sexta-feira vai rolar no Ilha Shows o baile do Pedro Schmidt, trazendo a última noite de baile funk do Ilha, com pose do rodo e convidados. A festa acontece a partir das 10 horas da noite. Sábado é o dia de bloco do Bero. O evento vai reunir vários artistas capixabas no Oasis Beach Club, na Praia de Camburi. São mais de 10 horas de festa. Samuel Rosa chega em vitória com a nova turnê Samuel Rosa Tour neste sábado. O cantor mineiro se apresenta no palco do espaço Patrick Ribeiro. Na mesma noite, os capixabas vão cantar e dançar com a UBANDO. Amanhã é dia de curtir uma noite de rock junto com os meninos da banda Fixer no pub 426 na Praia do Canto. Do show para o teatro, sábado e domingo tem Dilatados com o ator Marco Luque. O público vai conferir as aventuras dos personagens mais conhecidos do comediante. É no Teatro Sesc Glória em Vitória. Tem dois no porta-luva de vocês. Porque agora é um novo tempo. De viver um antes e depois. Fenômeno da internet. Dave Leonardo desembarca em Vitória com a nova tour nesta sexta-feira na Arena Dom Bosco. Intitulada Antes e Depois, a turnê visa provocar uma transformação espiritual na vida das pessoas. E ele mandou um recadinho para os telespectadores da TV Vitória. Oi, Tamires. Galera da TV Vitória, aqui é o Dave Leonardo. Estou passando por aqui para te fazer um grande convite. Sexta-feira, agora, a gente vai estar junto aí para a nossa tour Antes e Depois. Já que está nas últimas vagas, eu não quero que você fique de fora. Então, se você quer participar, estar com a gente nesse encontro, é só entrar no nosso site. DaveLeonardo.com.br E eu te espero lá para você viver junto com a gente, o seu Antes e Depois. Um beijo, Deus abençoe. Um beijo para vocês aí do estúdio. Você entrou de um jeito, mas você não faz isso aí da mesma forma que você entrou. Agora, vamos de opções para as crianças. Nesta sexta, tem releitura de Sing, quem canta seus males e espanta no centro de Vitória. A apresentação acontece no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Uma história super conhecida para animar as crianças. No domingo, tem os Três Porquinhos no Teatro Campanelli, em Vitória. É a partir das 5 horas da tarde. Vamos de cinema. Vocês vão conferir agora o que é estreia na Grande Vitória. Deadpool e Wolverine reúnem o icônico mercenário tagarela Wade Wilson e o poderoso mutante Wolverine. Em uma aventura explosiva, esses dois vão te levar para uma viagem épica cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina. E para acompanhar do sofá de casa, tem filme aqui, na tela da TV Vitória Record. 50 anos depois de ter sido enterrado em uma cápsula do tempo, um documento cai nas mãos de Caleb. Ele descobre que a mensagem codificada nesse documento prevê uma calamidade global. As dicas eu já dei, agora é só aproveitar. Outras informações sobre a programação, vocês encontram no YouTube do Jornal da TV Vitória, no Folha Vitória e nas nossas rádios, a Jovem Pan e a Pan News. Um ótimo fim de semana para vocês e curtam muito. Mas antes de ir, eu deixo vocês com um talento capixaba que lançou um trabalho lindo. O cantor e compositor Anísio chega na área para contar essa novidade para vocês. E aí, Tony? Fala, galera da TV Vitória. Eu sou o Anísio e hoje eu estou aqui invadindo essa agenda cultural porque eu acabei de lançar o meu primeiríssimo álbum. Efêmero é o nome do meu IP. Ele já está disponível em todas as plataformas digitais através de áudio e também de audiovisual. A gente gravou um filme em plano sequência que você não pode deixar de conferir, beleza? Confira também os meus próximos trabalhos através das minhas redes sociais, arroba souanísio. A gente se encontra muito em breve. Beijo! Com um incêndio você me queimou Foi naquela noite que tudo aconteceu Quando me dei conta era só você e eu Jovens com a esperança de encontrar Tudo aquilo que a mente imaginar Quero sentir o seu calor No fim de festa colando o corpo a gente se encontrou Quero sentir o seu sabor Arrepia-me e aquece esse ensaio de amor Oh, a chama que nada apagou Oh, com um incêndio você me queimou Ai, 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 ai Pra incendiar 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 Até me sinto atento, mas entendo como foi que esse lance virou parte de um alento Pode apostar em mim Que eu me entrelaço em você Um abraço raro e apertado Já me faz sentir em casa Eu até idealizei você Pode apostar em mim Que eu me entrelaço em você Quero sentir o seu calor No fim de festa colando o corpo a gente se encontrou Quero sentir o seu sabor Arrepia-me e aquece esse ensaio de amor Oh, a chama que nada apagou Oh, como incêndio você me queimou Oh, a chama que nada apagou Oh, como incêndio você me queimou Como incêndio você me queimou Como incêndio você me queimou E me deixou E me deixou Se me queimou E me deixou Se me queimou E me deixou E me deixou E me deixou E me deixou Obrigado.